a jangada do medusa de theodore de ricot representa em escala heróica o naufrágio de uma fragata francesa na costa africana cento e quarenta e nove homens ficaram à deriva no mar apenas quinze sobreviveram para transformar a manchete de um jornal num quadro grandioso o artista romântico fez uso de seus estudos de anatomia para representar os corpos nus e o movimento dramático das figuras a vela inflada pela violência marinha repete a forma da onda acentuando a força destruidora da natureza as nuvens de tempestade se rompem com a luz reforçando o efeito dramático do claro escuro uma pirâmide de corpos eleva-se ao ponto de maior esperança onde camisas são sacudidas como se o barco ao longe pudesse ver os seus esforços a obra põe em xeque a estética neoclássica ao ocupar a dimensão habitualmente reservada a um quadro histórico